Hoje, no Videolog, Fena Soja. A Fena Soja de 2014 foi um sucesso. Presidida por uma mulher, pessoas voluntárias trabalhando, muitos negócios, mais de 60 milhões de reais comercializados, expositores de várias partes do Rio Grande e do Brasil. Público de mais de 210 mil pessoas que circularam no Parque de Santa Rosa. Isso é um sinal evidente que o Estado do Rio Grande do Sul e o Brasil vivem um ótimo momento. Nós tivemos anúncios importantes do governador Tarso Genro, do ministro Miguel Roseto, entregando máquinas e equipamentos para 169 municípios do Estado do Rio Grande do Sul, e o governador Tarso, destinando 6 milhões de reais para o Hospital Vida e Saúde, que é o maior hospital filantrópico da nossa região. Não bastasse isso, nós comemoramos a conquista de modificar o crédito fundiário para que os herdeiros também possam pegar empréstimo e comprar terras da mesma família. Comemoramos isso e muitas outras coisas na 20ª Fena Soja. Um excelente evento que demonstra o bom momento que vivem o Brasil e o Estado do Rio Grande do Sul. Legenda Adriana Zanotto